Por favor, você que acompanha o nosso canal, você já sabe que a gente costuma conversar aqui sobre filosofia, sociologia, cultura pop e literatura, entre outras coisas que eu curto, compartilhar com as pessoas. Hoje o papo é diferente, eu estava de rolê e resolvi dar um trato no cabelo, diferente. O cabelo está crescendo pra caramba e resolvi fazer tranças e trança é a praia do meu amigo Luiz. Enfim, ele vai trocar uma ideia com a gente, mas antes eu acredito que é muito importante mandar algumas referências sobre a ideia de trançar o cabelo. Trançar o cabelo é uma prática cultural que faz parte de vários povos. Não necessariamente há uma exclusividade nessa prática cultural, nessa atividade. Evidentemente, o que mais chama a atenção da gente é o trançado que tem como origem o continente africano. E dentro do continente africano, nós não temos apenas uma maneira de fazer essa coisa com o cabelo, saca? O trançado. Porque são várias etnias, várias tribos, são vários povos dentro de um mesmo continente. E o lance que eu acho massa do trançar o cabelo é que a gente percebe que é uma maneira de identificar a qual tribo você pertence. É uma maneira de se conectar com o divino ou com o sobrenatural. Pode servir também de ligação com relação a uma pessoa ou a uma atividade específica que a pessoa desenvolve, como por exemplo, ser um guerreiro. Você ter um trançado específico para quem é guerreiro, um trançado específico para determinadas festas e demonstrar gratidão à natureza. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo que a trança vai sendo utilizada com N outras finalidades. Mas a principal sempre foi identidade. Identidade. Embora a gente tenha também essa finalidade, de certa forma, espiritual, religiosa. Então, evidentemente, nos dias atuais, a gente sabe que a estética também acaba aparecendo como uma parte, uma motivação a mais para quem faz o trançado. Mas, eu acredito que a ancestralidade, e eu estou jogando algumas referências aqui na tela para você se ligar. A ancestralidade é uma parada muito importante. Você saber a origem daquilo, saca? Isso é muito importante. E eu acredito também que uma das coisas mais polêmicas sobre o trançado, não sei se o Luiz já está ligado nessa parada, quando as pessoas, elas trançam o cabelo, aí, tipo... A apropriação cultural. A apropriação cultural. Não foi combinado. Não foi combinado. A apropriação cultural. O lance da apropriação cultural, e eu estou jogando aqui a repete na tela, mas, de uma forma geral, a apropriação, a gente tem que ter cuidado com os termos, tá ligado? Porque, tipo, a apropriação, ela desrespeita, tipo, uma classe que, de certa forma, se apropria, de fato, de um elemento que não é dela, que é de um outro grupo, que, normalmente, foi um grupo que foi explorado, marginalizado, maltratado. E a ideia é, meio que, apagar o significado daquela parada, tá ligado? Então, a apropriação, de uma forma geral, ela desrespeita isso, né? Tipo, é você apagar a origem daquela prática. E você dá um outro caráter que não tem nada a ver. Então, assim, a minha opinião, de cientista social, e aí não é só opinião, porque eu também fiz pesquisas sobre o assunto, e vão algumas referências aqui na descrição do vídeo, o fato de alguém trançar, não necessariamente implica que nós temos, necessariamente, obrigatoriamente, uma apropriação. Tudo vai de, a história tá sendo apagada, o significado, ele tá sendo esquecido, as pessoas estão dando o devido crédito, a devida importância, a história tá sendo contada, né? Porque é uma coisa trançar, e você não saber nada sobre aquilo, e você passar isso pras próximas gerações, tipo, como se fosse um grande vazio. Outra coisa é você contar, por exemplo, como eu acabei de dizer, as tranças identificam você com relação a uma tribo, com relação a tua crença, com relação a tua função, com relação a tua atividade, com relação a um estado de espírito, saca? Aí, quando a gente olha pra história, Luiz, a gente percebe que muitos desses povos que foram escravizados, principalmente oriundos do continente africano, tiveram suas cabeças raspadas, tiveram seus cabelos alisados em algumas outras circunstâncias, porque a ideia era aniquilar, era destruir completamente qualquer resquício que viesse da negritude, por exemplo. Então, esse papo é um papo muito sério. Mas, deixa eu aproveitar a presença do Luiz. Luiz, a gente já conversou sobre isso, mas assim, só pra galera saber, porque a gente conversou, a galera não conversou. Como foi que tu começou a fazer a trança? Como foi que o trançado entrou na tua vida? Bem, há 14 anos atrás, a trança chegou em mim, através do esporte, né? Vendo jogadores de basquete, com cabelo trançado e tal. E nisso eu tive um amigo que sabia fazer as tranças, porém meu cabelo era muito fino e curto. E eu era doido pra fazer por ser jogador de basquete. E aí eu deixei o cabelo crescer, parei de lavar o cabelo, deixei o cabelo mais sujo pra ficar mais crespo e consegui fazer. Eu aprendi a fazer a trança vendo através do espelho, ele fazendo em mim e eu através do espelho sempre olhando. Ele tinha uma cultura de não ensinar ninguém pra que não se popularizasse tanto. Era ele e outras pessoas, poucas pessoas que sabiam fazer. E aí eu comecei a pescar a ideia pelo espelho sem falar a ele diretamente que eu tava querendo aprender. E aí quando eu tava dando os primeiros passos foi que eu cheguei pra ele e tive a oportunidade de falar. Pô, velho, eu tô fazendo e tava me dando uma dica pra eu aprender mais fácil. Ele tava fazendo o tutorial sem saber. Sem saber nada, sem saber nada. Nisso quando eu aprendi a fazer a gente até falava, ah, vamos montar uma barbearia um dia, pô, vamos trabalhar junto nisso. Mas tipo, era uma coisa que a gente nem via tanto na rua. Então era muito diferente eu usar trança e ele também usar trança. A galera dizia que a gente era irmão só por conta do cabelo. Pode crer, né? Eu, nesse lance do cabelo e de trançar e tal, eu comecei também não a fazer como profissional, né? Mas como uma pessoa que está tendo seu cabelo trançado. Eu sofri, de certa forma, uns padrões sociais, tá ligado? Tipo, a minha origem no bairro periférico e a minha origem no que diz respeito à classe social e aos meus antepassados. E tipo, o meu cabelo não tava no padrão, saca? Considerado cabelo ruim, né? Tem esse lance que a galera diz, tem cabelo ruim, cabelo bom, o que é uma grande babaquice. O que existe é cabelo, no fim das contas. E cada um com a sua própria característica, cada um com a sua própria beleza. Com certeza. Mas aí, mano, eu me sentia mal, porque como eu era adolescente, vindo da infância e da adolescência, eu não tinha essa consciência, tá ligado? Tipo, ah, meu irmão, quero saber do padrão, é o meu cabelo, é a minha beleza. Eu não tinha essa consciência, eu não tinha maturidade pra entender isso. Mas, mano, tu falou do basquete. Véi, quando eu via os jogadores de NBA com cabelo trançado, meu irmão, aqueles caras eram meus heróis, pô. Tá ligado? É muito show, é muito show. É uma parada diferenciada que realmente chama a atenção. Eu tenho dois filhos hoje em dia, todos os dois têm o cabelo grande só pra trançar. Era meu sonho, quando eu tinha 14 anos, ter filho e deixar o cabelo dele crescer só pra trançar o pelo dele. E ele se diferenciar da população em geral, né? Porque é uma parada nova. Então, sempre que eu tô andando por esse cabelo trançado, todo mundo pira. Todo mundo acha diferencial e acha bacana a ideia. Quando eu falei de apropriação do estilo, descobri isso por um cliente meu, que tem o cabelo fino, pele clara. E ele disse, caramba, eu vou ser taxado pra caramba só porque eu tô fazendo isso, mas é meu gosto. Eu vou fazer um post e vou falar. E realmente ele fez. Ele fez as tranças, fez um post e comentou sobre a tal apropriação do estilo. Eu acho massa esse tipo de atitude também, né? Como eu tava comentando, é massa quando você utiliza um elemento que não necessariamente tem a ver com a tua ancestralidade, com os teus antepassados. Mas aí você tem essa moral de chegar e contar pra galera. E ainda despertar a reflexão, que é massa, né? Sobre essa questão da apropriação. Porque, velho, no auge do conceito, meu irmão, rede social, todo mundo discutindo essa questão. E não é nem o tema do vídeo aqui. Apesar de que eu tô fornecendo aqui algumas referências pra vocês. Como eu falei, de ancestralidade, de identidade e da própria apropriação. Até pra que a gente tenha mais maturidade e equilíbrio para discutir essas questões. Mas eu acredito que é primordial, velho. Primordial. O lance que eu li algumas pessoas. Tem umas matérias aí que eu li que eu vou deixar na descrição também. Que conseguiram se sentir mais conectadas com a sua família, com a sua história. Que a autoestima, a autoconfiança foi totalmente afetada. Porque a pessoa passou a se sentir, não menosprezada, não humilhada, mas começou a se sentir especial. Por quê? Porque tava lá com o trançado. E porque aquilo trazia toda uma carga de uma história, tá ligado? Que embora marcada por muitos percalços, no caso da história daqueles que foram escravizados. É importante a gente dizer isso, né? Não chamar de escravos, mas aqueles que foram escravizados. Você traz toda essa carga, essa memória que eu acredito que é importante para que a gente não cometa os mesmos erros. E para que a gente invista nos pontos positivos e nos acertos. Então, vocês vão acompanhar o processo. A gente vai colocar uns flashbacks aqui da preparação, porque leva tempo, dá trabalho. E aí vocês vão ver o processo e o resultado final. Outra coisa, tô deixando na descrição também as redes sociais do Luiz, para que você possa acompanhar o trabalho desse cara, que desenvolve, de fato, um trampo com excelência. Então, fica de olho aí o que vai rolar. Meu trabalho é minha terapia. Eu curto com a caramba. Eu não vou cará-lo, não vou cará-lo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí